Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma resenha super sincerona da nova base da Ruby Rose, gente, é essa beluzirinha aqui, ó Já tem um tempo que eu tô usando ela, que eu comprei, então estou testando aí já tem um tempinho E já tem uma opinião super mega power formada referente a ela, tá? Vou contar tudo pra vocês o que eu achei, a durabilidade, se ela oxida ou não Se dá espinha com uma antiga base da Ruby Rose, enfim, entre outras milhões de coisas que eu quero contar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, mas antes de continuar assistindo o vídeo já deixa o like aí de vocês que é super importante aqui pro canal Quem não for inscrito também, venham fazer parte aí da nossa família É só clicar aqui no botãozinho vermelho que é super rápido, eu de graça, não vai custar nada pra vocês E ative também o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal Beleza? Então bora lá conferir essa resenha sincerona Vem comigo Bom, amores, tô aqui com o rosto limpíssimo, então não se assuste E agora a gente vai começar a passar a base pra gente ver como que ela funciona na minha pele, tá? Bom, aqui é a base, essa é a embalagem dela, bem desmaguinha, normal Só que tem um meio holográfico assim, bem bonita E a minha cor é a beige 4, tá gente? Aqui do lado tem a validade, o lote, essas coisas normais de base, tá? Bom, vamos lá então O cheiro Aquele cheiro normal do produto da Ruby Rose, sabe? A consistência dela Ela é bem consistente, ela não escorre, tá vendo? Tá? Pouquíssima coisa, não é aquela coisa muito molenga E eu só vou pegar esse pouquinho aqui mesmo pra passar um lado do rosto, tá? Um lado do rosto eu vou passar com o pincel, outro lado eu vou passar com a esponjinha, tá bom? Então eu peguei aqui o pincel, já tá sujo, mas é com ela mesmo, tá? Deixei separado Porque eu usei esses dias atrás E eu já tô testando já tem um tempo Então eu tenho uma opinião formada referente a ela, tá? Tem um ponto negativo e tem os pontos positivos dela E eu vou falar pra vocês o que eu achei Minha opinião real dela Então vamos lá Vou aplicar aqui, dando um batidinhas Como vocês podem ver aí, ó Ela é bem consistente, tem uma cobertura muito boa Só aquele pouquinho lá, gente, deu pra espalhar De um lado todo Se eu quisesse colocar pra esse lado também, daria certo, tá? Ela rende bastante Peraí, tá até pegando aqui nos cabelos Nossa, acho que eu tô amarela aí no vídeo pra vocês Mas ela ficou bem do meu tom de pele Bem certinho mesmo O meu tom de pele Ai, socorro O bom do pincel é que ele já vai dando aquela polida, né? Bom, amores, é assim que ela fica na minha pele Olha a diferença, gente De um lado pro outro É bem gritante, né? E o legal que eu quero contar aí pra você É reforçar Eu acredito que eu já falei no início Não lembro? Ó, a pessoa tá péssima da cabeça aqui É que ela fica muito igual Com o meu tom de pele, tá vendo? Aqui no pescoço Não tem tanta diferença Eu espero que vocês consigam Porque eu passei desse lado aqui do pescoço Vou aproximar aqui pra vocês verem Mais um pouquinho a diferença dela, gente Ó, principalmente aqui nessa área minha Que é bem roxinha, né? Minhas olheiras Eu tenho essa aqui desde sempre Por conta de eu usar óculos também O meu rosto tende a ficar pra dentro, né? Por conta do óculos Porque eu uso com mais frequência o óculos Do que com a lente de contato, tá? A cobertura, gente Na minha opinião Ela é uma cobertura média Por mais que a gente veja uma grande diferença aqui Mas pra mim é uma cobertura média Não vou dizer pra vocês que ela é uma cobertura alta, tá? Ela tem um aspecto bem gostoso, assim, na pele Deixa a pele bonita Aquele brilho, sabe? Fica bem uma pele, assim, macia, vissosa E eu gostei bastante dela, gente Me surpreendeu muito Essa base aqui da Ruby Rose Ela é bem diferente da primeira versão Que a Ruby Rose lançou, tá? Que por sinal eu já nem uso mais aquela base Por milhões de motivos, tá? Mas vamos falar dessa aqui que é o que importa Eu gostei muito, gente Ela dá uma acumuladinha aqui, ó Mas se você espalhar mais um pouquinho É óbvio que ela vai sumir, tá? Ó Aqui no meu olho É normal, tá, gente? Aqui Porque eu tenho um milhão de dobrinhas Aqui na minha pálpebra Então é normal Ela Acumular Agora desse lado Eu vou passar com A esponjinha E vamos ver aí Qual vai ser a diferença, tá bom? Vou dar uma molhadinha Nela aqui Que eu esqueci de molhar E a gênia E eu vou aplicar a base Do mesmo jeito que eu fiz Da outra, tá? Ela é aquela base líquida Mais consistente Não fica escorrendo Ó, tá vendo? Mais uma vez pra vocês verem Com a esponjinha Ela acaba Espalhando com mais facilidade ainda Do que com o pincel E aí eu sinto Essa parte Dela ser a base líquida Com a esponjinha Ela não fica tão grosseira Base aplicada E dá pra vocês verem A diferença, né? De um lado pro outro Esse lado aqui com o pincel E esse lado aqui com a esponjinha Lógico que ainda Ela tá um pouco úmida no rosto Mas já dá pra gente ver A diferença aí Que com a esponjinha Eu senti que ela ficou Uma cobertura mais pesada Do que com o pincel, tá? Isso, claro Vou reforçar aqui pra vocês É a minha opinião, tá, gente? Então, eu gostei Se eu quiser uma pele mais pesadinha Eu passo ali com a esponjinha Que foi o que eu senti, tá? Eu acho que aqui com o pincel Ela deu um aspecto mais leve Natural, sabe? Bom, assim, pro dia a dia Que você não quer uma coisa muito pesada Bom, amores Eu tirei um pouquinho do zoom E agora a gente vai fazer um teste De transferência, tá? Já tô aqui com o papel Vamos ver o quanto ela transfere, tá? Tô apertando, gente Sem dó mesmo Porque às vezes a gente vai dar um abraço Em uma pessoa E suja Já aconteceu comigo E não é legal Então vamos ver Ó E olha, gente Ela transfere sim Na minha opinião Bastante Não é pouca coisa Só de transferência, tá? Agora eu vou dar uma seladinha Aqui desse lado Com pó Que mesmo eu selando Bem seladinho Tem algumas bases Que eu tenho Que ela acaba transferindo Mesmo com a pele selada Com pó, tá? Então eu peguei um pó aqui, ó E vou selar Esse lado aqui Pra gente ver se Ela vai transferir Bom, tô aqui com um papel, ó Limpo Pra vocês verem Que ele tá limpo E vamos Passar desse lado aqui, tá? Sem dó Sem piedade, gente No olho Nessas áreas minhas aqui Do nariz Onde tem mais Poros, assim Dilatados E me entende a Segue com mais facilidade É o primeiro A ficar oleoso Então Vamos lá Mesmo com pó E eu esperei um pouquinho Ela dá uma transferida, tá? Mesmo com a pele selada Eu não vou fazer o teste Da água aqui Porque Não quero fazer meleca Acho um pouco desnecessário Essa questão De teste com a água, tá? Mas Cada um Cada um aí, né? Faz do jeito que gosta Bom, gente Eu vou finalizar Aqui a pele Vou passar um rímel Um batonzinho Tirar essa cara aqui De Gasparzinho Pra vocês E depois eu volto Pra mim Dar as minhas Considerações finais Tudo que eu achei dela, tá? Mas vamos ao que interessa As considerações finais Da nova base Da Ruby Rose Primeiramente Vamos começar Com os pontos positivos Eu gostei muito dela Ela deixa a pele Muito natural Não fica nada Muito pesado Ela é muito Muito boa mesmo, gente Eu super recomendo Pra galera Que não testou Essa base Que ela é maravilhosa Mil vezes melhor Do que a primeira Versão Que a Ruby Rose Lançou, tá? A primeira base Da Ruby Rose Essa aqui é mil vezes melhor A questão da durabilidade Eu gostei bastante Também Ela durou Com a minha pele Sem estar selada Com pó Quatro horas e meia Gente É onde ela saiu Aqui no nariz Que é onde eu mais Tenho oleosidade Que tende a sair Com mais frequência E aqui no meu queixo Não foi nada muito Exagerado Que saiu Foi pouquíssima coisa Também E como vocês viram A questão da transferência Ela saiu bastante Então foi o teste Que eu fiz Em questão das horas Eu fiquei quatro horas e meia Com ela E foi nessas partes Que assim Mais saiu Se eu selasse Com pó Tudo bonitinho Duraria um pouquinho mais Que eu vou dizer isso Agora pra vocês Com pó A pele seladinha Ela durou Em média Cinco horas Cinco horas e meia Seis horas Seis horas Estourando Pra uma pele bonita Na minha pele Tá? Logicamente Que na sua pode durar Mais ou menos Também Tá? Isso vai de pele Pra pele Tá bom gente? Então vocês tem que testar Pra ver como que vai reagir Na sua pele Certo? Então na minha pele Com ela seladinha Bonitinha Durou seis horas Estourando Tá? E saiu ali Naqueles pontinhos No queixo No nariz Aonde sai Sempre primeiro Em mim Acho que é isso Dos pontos positivos Ela é muito boa Ela é maravilhosa Tá de parabéns Esse lançamento aqui Da Ruby Rose Gostei bastante Questão de preço Foi um preço Assim bem amigável Também Acessível Assim pra gente Que é baratinho Como todos os outros Produtos da Ruby Rose Foi 15 reais Tá? Eu comprei ela Acho que um dia depois Que ela lançou E eu comprei aqui Em Ribeirão Preto Mesmo No Calçadão Na loja Bijúlia Tá? Então foi 15 reais Lá no Calçadão Aqui em Ribeirão Pra que de Ribeirão? Lógico que já tem Outras lojas aí Porque já tem um tempo Que ela foi lançada Acredito que um mês Já, né gente? Que essa base Que foi lançada Me contem aqui nos comentários Acredito que foi isso E agora vamos para os pontos Negativos dela Gente Ela oxida Sim Oxida bastante Assim Pelo menos em mim Eu senti isso Eu fiquei com a pele Um pouco amarelada Alaranjada É uma coisa Meio indefinida Assim Mas deu uma boa Escurecida Então por esse motivo Eu vou ter que comprar Outra base Com uma tonalidade Abaixo Da que eu comprei Tá? Que foi a Beige 4 Que foi a que eu comprei Então vou ter que comprar A Beige 3 A Beige 4 Ficou perfeita No meu tom de pele Tudo bonitinho Se não oxidasse Nossa Ia ser a melhor base do mundo Né? Porque ficou bem Certinho no meu tom de pele Mas ela oxida E deu uma boa Escurecida Então por esse motivo Eu vou ter que comprar Uma Beige 3 Tá? É... Questão de espinha Gente Que eu vi uma enxurrada aí Muita gente perguntando Nas redes sociais Se essa nova base Da Ruby Rose Dá espinha Como a primeira base Que a Ruby Rose lançou Sim gente Eu senti Eu vi Na minha pele Espinhas Como que eu sei Que foi a base Que me deu espinha Porque eu já tinha um tempo Que eu não tinha espinha Não estava tendo Né? Com tanta frequência Espinha Então depois que eu comecei A testar a base Saiu algumas espinhas em mim Nada muito exagerado Que... Ai meu Deus do céu Eu nunca mais vou usar essa base Não gente Nada... Não foi muito... Nada exagerado Tá? Saiu uma aqui Bem chocante Que eu... Nossa Fazia muito tempo Que eu não tinha Aquela espinha Que eu tive aqui na minha... Acima da minha sobrancelha Que eu até mostrei No meu Instagram E saiu uma... Uma aqui E uma aqui Na minha bochecha Nada muito exagerado Tá gente? Vou continuar usando Vou sim Mas não com tanta frequência Tá? Se ela não desse espinha Lógico que eu ia usar ela Todos os dias da minha vida Porque essa base é muito maravilhosa Ela deixa a pele muito bonita Mesmo Gostei muito Ruby Rose tá aí de parabéns Mais uma vez Eu gostei bastante É uma base muito boa Gente Só tem que ver aí O porquê está dando espinha Se alguém teve aí Já testou E teve a reação aí na pele De espinha Ou alguma alergia Deixa aqui nos comentários Pra mim, tá? Pra eu saber aí O que vocês sentiram Na pele de vocês Eu gostei muito da base Super recomendo E a embalagem Assim tá bem bonita Meio holográfica Assim Ficou bem legal Bem diferente da outra Que é a outra Eu até tenho aqui, ó Ó Bem diferente, né? Com certeza Essa embalagem nova Tá muito mais bonita Né? E essa aqui, ó Pra vocês verem Tá cheinha, gente Tá lotada Tá Nunca mais usei Porque essa aqui Me deu uma espinha Assim Meu Deus do céu Me deu muita espinha Aquela base antiga Da Ruby Rose Essa aqui só saiu três Então, por enquanto Tá Não caiu assim No meu conceito, não Mas é isso, amores Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se ficou aí alguma dúvida E eu esqueci de falar Alguma coisa Pode perguntar aqui Nos comentários pra mim Que eu respondo vocês Com certeza, tá bom? E é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau